Música Gil. Oi, oi. Oi, Gil. Tu sabe dizer se cuscuz daquele amarelo que a gente come faz farofa? Sei não. Cuscuz fazendo farofa. Eu nunca vi. É cuscuz flocão. É, flocão. Viu o que tá fazendo ali? Eu disse a ele que não é, não. Tá com o nome de flocão, flocão. É o nome de flocão. É cuscuz. Vai lá, vem aqui. Tu tá molhando aos poucos, é? Experimenta aí alguém aí, vê como é que tá. Tá meio frito. É que essa farofa é dura, a gente tá na xepa, né, gente? Não, amor. Não é farinha de mandioca. Não, Amado. Não é isso, não. Foi o que a gente tá falando. E como é cuscuz... Ele tem que cozinhar um pouco... Mas cuscuz não é cuscuz, gente. Porque isso aí é farinha de milho. O cuscuz do Nordeste é a farinha de milho flocada. O cuscuz que você tá falando é o cuscuz branquinho, não é esse? É. É outro tipo. É que esse aqui já tá pronto pra não desperdiçar. Acho que vamos acabar comendo, pelo menos quem tiver afim. Eu nunca comi ele assim, não. Vou testar agora. É duro pra cá. Muito duro. Vê aí. Eu queria testar. Não é a forma que você fez, não. É porque esse cuscuz é assim. Relaxa. É que não tá escrito cuscuz, mas eu entendo. Mas é cabeça dura, né? Tem vergonha um cara. Não, mas falando assim, na boa, Ju. Tipo, tenta fazer um... Mas você tá estressada por quê, velho? Porque você tá teimando. Que teimando? Eu já entendi que é de lá, mas eu só expliquei que eu não sei fazer. O flocão é o do cuscuz amarelo do Nordeste. E o fino é o da farofa. Não, eu não posso dizer que sim nem que não porque eu não tenho conhecimento. Mas eu posso, porque eu sei. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Cadê o? Alô, oi, aqui é o Rafael Portugal. Estou chegando aqui nos estúdios Globo já, tá gente? Desculpa pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico pra me buscar aqui na portaria, por favor? Alô? Posso mandar. Oi, é da produção? Não. Gente, não é da produção? Ai, meu Deus, liguei errado, fui besteira, fui besteira, fui besteira. Desliga, desculpa, desculpa aí, desculpa. Tu atendeu? E aí? E aí? Foram os dois? Foram os dois. Foram os dois? Foram os dois. Fala, Lumena. Ai, Lumena. Quem foi? Fala logo, pelo amor de Deus. Pode falar? Tu atendeu também? Ouviu? Raís é uma pessoa que praticamente não está somando pra mim. Pipoqueiro. Impossibilitado de dar o colar do anjo pro Rodolfo. A gente realmente imaginava que seríamos premiados com aquele colar e não entendi nada. Além disso, ele me deu o monstro, mesmo eu sendo muito próximo a ele, achando eu, né? Foram algumas coisas onde ele pipocou. A gente passou por um momento onde a gente ficou dançando sozinho no gramado. Foi humilhante. Me senti rejeitado por todos na casa. Fiquei muito mal. E no dia seguinte, você era o primeiro pra fazer o raio-x e você não me deixou passar na frente. Mas por que você não chegou pra falar comigo também, então? Não, mas você já não tava olhando na minha cara. Mas você... Você também não olhou pra mim, irmão. Porque você não deixou simplesmente eu entrar no raio-x, cara. Mas por que se você sentiu alguma coisa? Por que você não falou comigo? Você devia ter falado também, ué. Mas eu devia ter falado e disse isso, né, cara? Eu não sabia que eu te provoquei isso, cara. Se eu te provoquei isso, você ficar remoendo na cabeça das pessoas. Ai, não deixaram eu fazer no raio-x. Não deixaram, não deixaram, não deixaram. Por que você não falou comigo, então? Isso não tira o seu erro, irmão. Você tá dizendo que eu tenho que falar, ah, eu ficar me martirizando porque eu machuquei o projeto. Ah, pelo amor de Deus também, né? Vou colocar duas caras porque ela chegou em mim e no Rodolfo falando que passou a noite inteira querendo pegar o atendimento pra tirar a faixa exclusiva do Rodolfo e depois ela chegou no Fiuk e falou a mesma coisa. Não, não. Fica muito disse-me-disse aqui dentro dessa casa em um momento algum. Você falou isso? Sim, falei. E uma imunidade. Você falou, quero tirar os dois. Eu falei o tempo todo. Eu queria muito ter tirado a sua pulseira e queria ter tirado a sua pulseira, porque não era minha intenção alguma colocar vocês dois no paredão. Peguei. Eu não acredito que ficou por mim. Você ficou pelo Arthur e ficou pelo Projota. Olha, vocês podem desculpear, mas a culpa que eu tava... A gente não tem que ter culpa de voto aqui não, Carlinhos.